salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado o título de hoje é pinstripe leia a inscrição para ver o preço promocional desse jogo com 85% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai tendo novidade por aqui aproveite seu like compartilhe com os amigos que vai ajudar em muito no negócio no canal valeu mesmo em pinstripe é uma aventura em mundo aberto com visão lateral 2d e uma série de puzzle quebra cabeças a serem feitos para descobrir dicas e revelar mistérios com o objetivo em progredir no jogo sua filha foi sequestrada no prólogo do jogo e você conta com um cão falante para te ajudar a encontrar novas pistas e encontrar o paradeiro de sua filha vou ler a sinopse para vocês jogue como ted um ex ministro exilado forçado a aventurar-se pela vida após morte em busca de bo sua filha de três anos e seu perverso sequestrador descubra os segredos obscuros do passado de ted e confronte o seu pinstripe seu desprezível e demoníaco inimigo e explore os seus lindos e assustadores níveis do inferno ouça uma trilha sonora envolvente e exclusiva composta pelo criador do jogo use seu string para lutar contra feras bizarras e resolver enigmas interessantes desfrute da companhia de george o bicho de estimação da família que não será pistas descubra o mistério por trás de ted e da morte bo fim da sinopse o jogo está traduzido para português brasileiro para variar mais um jogo comprado em promoção com desconto de 85% a 11 reais 98 centavos na loja da pcn válido até o dia 24 de março 2022 distribuído pela armor games inc censura 12 anos é para um jogador local lançado em fevereiro de 2018 classificado como aventura e para seu quebra-cabeças informação importante não é platinável tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera tried com pouca Boogie. Look at us, Dad. We look like funny ghosts. Boom! Oh, right. Boob! Why is all your stuff thrown out that door, Daddy? And is that... Is that Mummy's locket? Oh, my God. I think I can reach that button. How did this get here? Don't look at it, Daddy. It's just a silly drawing. Oh, my God. You look like a jumping bean, Sherlock. Jump, jump, jumping bean. He's not mean. He's so lean. Jumpity, jumpity, whoop, whoop, whoop. He's a little jumper with a toot-toot-toot. I really like that show. It's such a silly show. I didn't know you liked that show show. I thought you just liked to do your smoke and investigate homicide. I don't know you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daddy, I think you should stop sniffing. It looks like it's bad on you. Daddy, I think you should stop sniffing. Look, a balloon, Daddy. Daddy? Oh, my, my, my. Your little girl is a feisty one Don't worry, Ted She'll soon call me father I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Música 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 Up here Why the hell are you dressed like a damn preacher Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fá! Uh, not cool, bro. Uh, that really hurt my feelings. Uh, Ted? Don't you recognize this sexy face swine? It's me, mister. Just get out of here. Oh, miserable. Welcome to hell. Now get... Pinstripe. I think I might know where she is, Ted. The hangling house. But I'm not sure how you're going to defend that silly body of yours without a weapon. Until you find one, huh? I'm afraid I can't help you. Put it down in aým. Oh, oh... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, você não me, Ted. Bo's friend. Bom, então... Você parece especialmente ansioso e moísta. Eu gostaria de pôr você a drink, pal, mas você tem que ir para o Red Wasp. Mas eu posso te dar algo ainda melhor. Você deveria comprar um tomigo para um milionário frio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh, my back feels like hell. Now listen, snot. If we don't have much time, our foe is just up the mountain in the Hangly house. I'd love to see those prissy pin legs climb this mountain at my age. Stop running around like a buffoon. When I was your age, I was working 80 hours. It would beat me. I still have the scars. Oh, my God. I'm not going to eat this horse. I'm not going to be an emperor at my age. I'm not going to be an emperor. I'm not going to be an emperor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. The door's locked with a golden padlock. The door's locked with a silver 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 padlock. Tchau, tchau. Tchau. An empty pill bottle. Tchau. 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 A silver key. A tiny P is etched into the handle. The door's locked with a golden padlock. The door's locked with a golden padlock. Daddy? Daddy- This record player is covered in red feathers. The record is called... Miss Birdy Bonded. Essa música é chamada The Last Smile 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 The Last Smile